dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x onde onde a é um número real preste atenção nesse limite 3x2 mais 3x elevado a dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x olha isso aqui é uma potência potência com base positiva expoente real só está definido aqui se x mais 3x2 mais 2x é um número positivo expoente real eu venho quem é o limite com x tendendo a 0 da base quanto é? 0 e quanto é o limite com x tendendo a 0 do expoente a sobre o logaritmo natural de x2 mais x quanto é hein? quanto é o limite aqui? se o x tende a 0 x2 mais x tende a 0 os valores positivos portanto o logaritmo natural de x2 mais x tende a menos infinito de forma que o limite é quanto? 0 então eu estou com uma nova indeterminação e vocês verão que de fato é indeterminação ou seja o limite pode dar qualquer valor qual é a indeterminação? qual é? 0 elevado a 0 indeterminação não é indefinição isso aqui no contexto de operação aritmética de potência isso aqui é uma indefinição não está definido da matemática 0 elevado a 0 só que a situação aqui não é essa eu não estou atrás de fazer uma operação aritmética não é isso eu estou atrás de calcular o limite dessa expressão onde a base tem limite 0 e o expoente também tem limite 0 aí se diz que eu tenho uma indeterminação indeterminação é a palavra está certo? usada restrita ao contexto de limite indefinição é reservada para quê? para as operações matemáticas que não estão definidas como as operações aritméticas porque o fato se resume a isso as operações aritméticas se a operação aritmética não está definida você tem uma indefinição aqui não é indefinição é uma indeterminação porque eu estou no contexto de limite e será que esse limite existe? existe por quê? porque observe aqui quem é 3x2 mais 2x elevado a quem? a a sobre o logaritmo natural de x2 mais x quem é? por definição isso é a exponencial de a sobre o logaritmo natural de x2 mais x vezes quem? 3x2 mais 2x que eu posso escrever ainda como sendo a exponencial de a vezes logaritmo natural de a vezes o quê? tem uma coisa errada aí o que foi que faltou? o que foi que faltou? faltou uma coisa aqui o que foi? é elevado a a sobre o logaritmo natural de x2 mais x vezes o quê? logaritmo natural de 3x2 mais 2x é isso tá? tá bom? então fica eleva fica logaritmo natural de 3x2 mais 2x sobre quanto? sobre o logaritmo natural de x2 mais x tá? pronto portanto vamos atrás do limite do expoente porque se o expoente tiver limite a exponencial tem limite e quem é o limite da exponencial? é a exponencial do limite porque a exponencial é uma função contínua fundamental isso então veja veja aí então pontinho pontinho ponto 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 vamos lá será que dá pra logaritmo limite de a vezes logaritmo natural de quem? de 3x2 mais 2x sobre quanto? logaritmo natural de x2 mais x quem é isso? isso é o limite com x tendendo a quanto hein? com x tendendo a 0 limite com x tendendo a 0 de quem? de a vezes derivado a logaritmo né? olha isso aqui é dá pra aplicar l'hôpital? dá porque qual é o limite do numerador com x tendendo a 0? menos infinito qual é o limite do denominador com x tendendo a 0? menos infinito então eu tô aqui com a indeterminação da forma infinito sobre infinito e eu posso aplicar l'hôpital aí eu passo pra derivada logarítmica né? qual é a derivada aqui? qual é? 6x mais 2 sobre quanto? 3x2 mais 2x e aqui? botou em x mais 1 sobre mais 2x que é igual ao limite com x tendendo a 0 de a vezes o que? fica ó eu vou ajeitar assim 6x mais 2 sobre 2x mais 1 que isso eu sei calcular o limite vezes o que? x2 mais 2x sobre quem? 3x2 mais 2x isso é o limite com x tendendo a 0 de a vezes esse limite eu sei quanto é que dá esse limite esse limite dá 2 sobre 1 x tendendo a 0 e esse limite aqui antes de calcular eu divido tudo por x dividido por x x está tendendo a 0 x é diferente de 0 posso dividir por x fica o que? x mais 2 sobre 3x mais 2 tá? tá? tá bom? vou ver se eu fiz a conta certa fica a a vezes o que é que está errado assim? aonde hein? bora ver fica aqui fica 6x mais 2 sobre 3x2 mais 2x e aqui fica 2x mais 1 que diabos é isso que eu coloquei x2 mais x é quanto é? é x2 mais x então fica o que aí? x2 mais x pronto agora está certo então quando eu divido por x fica o que? fica x mais 1 não sei porque quando eu passei daqui pra cá eu coloquei tá ok? agora ficou o que? então aqui dá pra calcular o limite porque com x tendendo a 0 isso aqui é constante A qual o limite disso aqui? qual é? quando x tende a 0 2 e qual o limite disso aqui quando x tende a 0? 1 meio pra quanto é que dá o limite? dá daí vamos ao limite que interessa que é o limite dessa expressão o limite dessa expressão ou seja o limite com x tendendo a 0 de quem? de é 3x2 mais 2x elevado a quem? elevado a A dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x quem é esse limite? é o limite quando o x tende a 0 da exponencial da exponencial de A vezes o que? logaritmo natural de quem? de 3x2 mais 2x logaritmo natural 3x2 mais 2x x2 mais x só que eu sei qual é o limite do expoente qual é o limite do expoente? está aqui calculado o limite do expoente é A então o limite da exponencial é a exponencial do limite da E elevada a então observe que de fato é indeterminação pode dar qualquer valor porque aqui está parametrizado por A real por exemplo se o A é 3 quanto é o limite? quanto é? é elevado a 3 e qualquer que seja o valor de A eu continuo tendo a indeterminação 0 elevado a 0 é uma indeterminação 0 elevado a 0 quer dizer de início o limite vai pra cá então eu tenho uma indeterminação 0 elevado a 0 e como é que eu saio da indeterminação? como é que é o limite? aí eu tenho que rebolar está aqui da E elevada a então se eu vario A elevada a A varia em todo intervalo dos positivos então esse limite pode ser qualquer valor positivo é só ajustar o A pra dar o número real que você quer tá? certo? então você tem a indeterminação 0 elevado a 0 vamos à última indeterminação tá? então Limite com X tendendo a mais infinito. De E elevado a X mais X, elevado a A sobre X, onde há um número real. Limite de E elevado a X mais X, elevado a A sobre X, onde há um número real. Então, veja, quem é o limite do, limite do não, limite da base. Quanto é? Mais infinito. E quem é limite com X tendendo a mais infinito? Infinito do expoente, zero. E eu digo para vocês que isso é uma outra indeterminação. Determinação da forma infinita elevada a zero. De novo, eu estou no contexto de limite. Não é no contexto de executar a operação aritmética. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Não é isso. Então, como é que eu faço? Como é que eu saio? Usando a definição de potência com base positiva e expoente real. Vamos lá. Vamos ver que de fato é uma indeterminação. Quem é elevado a X mais X elevado a A sobre X. Onde é real? Quem é? É a exponencial de quem? De A sobre X vezes o logaritmo natural de quê? De elevado a A elevado a X mais X. Certo? E aí, vamos ao limite do expoente. Qual é o limite do expoente? Ou seja, qual é o limite com X tendendo a mais infinito de A sobre X vezes o logaritmo natural de A elevado a X mais X? Isso é o limite com X tendendo a mais infinito de A vezes o logaritmo natural de A elevado a X mais X dividido por quem? Por X. E isso aqui é uma indeterminação da forma... Esse limite é uma indeterminação da forma infinito sobre infinito. Muito bem, gente. Então, eu posso aplicar L'Hôpital. Aplicando L'Hôpital, eu fico com o quê? Hã? Eu fico com o quê? Com limite... Limite... Com X tendendo a mais infinito de quem? De A vezes... Derivada logarítmica. E elevado a X mais 1... Sobre elevado a X... Dividido por quanto? Por 1. Quem é isso? É limite... Com X tendendo a mais infinito de A vezes o quê? Elevada a X mais 1... Sobre elevada a X mais X. Aqui também é uma indeterminação da forma... Infinito sobre infinito. Então, eu posso aplicar L'Hôpital. E eu passo para o limite... Com X tendendo a mais infinito... De A vezes o quê? Elevada a X... Sobre... Elevada a X mais 1. Eu sei que esse limite é 1. Por causa de limite de função racional no infinito. Mas não vamos por aí. É que eu estou com L'Hôpital. Isso aqui é uma indeterminação. Infinito sobre infinito. Aplica L'Hôpital de novo. Então, isso aqui é o limite... Com X tendendo a mais infinito de quê? De A... Vezes A elevado a X sobre A elevado a X. Ou seja... Isso é limite... Com X tendendo a mais infinito de A. Que dá quanto? A. Daí... Daí... Quem é o seu limite? O limite... Com X tendendo a mais infinito... De quê? De A elevado a X mais X... Elevada a A sobre X. Quem é? É o limite... De... Com X tendendo a mais infinito... Da exponencial de A sobre X... Vezes... O logaritmo natural... De A elevado a X mais X. Só que... Não é? Tem demente a mais infinito... Não é isso mesmo.